Sexta-feira, 9h15 da noite, sexto round, reage na área. Tô aqui ao lado do meu amigo Renato Rebelo pra poder escavar uma pérola aí do mundo do MMA. E o astro do nosso vídeo de hoje é um cara que tá com uma moral tremenda, hein, Renato? Mal chegou no UFC, já tá lá nas cabeças. É, uma das estrelas mais aguardadas que a gente vê aí nos últimos tempos é o Michael Chandler, ex-campeão dos leves, até ser nocauteado pelo Patrice Pitbull. Era o maior lutador da história do Bellator e vai pegar o Dan Hooker nesse sábado. Mas pra gente entender como ele chegou até aqui, vamos ver a sua primeira luta no MMA. Pois é, Renato, a gente tá aqui em agosto de 2009, longínquo agosto, duas décadas atrás, hein, rapaz? E a gente tá no evento First Blood, que acontece na cidade de Lake Ozark, que fica na região da série do Netflix, sabe aquela série Ozark? Exatamente, lá no... Ih, rapaz, será que tem contador da máfia aí assistindo? Provavelmente vários aí na plateia. Fica no estado do Missouri, lá nos Estados Unidos. A gente tem aí o Kyle Swadley, que tá sendo representado no nosso Teal of the Tape pelo Kyle do South Park, porque não tem foto do cara na internet, Renato. E aí a gente faz o que pode aqui, tá bom? Profissionalismo, parabéns, Carrano. Ele tava 3'3 no MMA e tinha 24 anos de idade. Do outro lado aí, a gente tem o Michael Chandler, que tá fazendo a estreia dele no MMA. Ele que foi o Wrestler All-American da primeira divisão da NCAA pela Universidade do Missouri. Michael Chandler, 23 anos de idade. Olha, Carrano, em primeiro lugar, quero começar comentando que ter o mesmo apelido do Mike Tyson, Iron, logo na primeira luta numa modalidade nova, já é uma presunção enorme. Mas em segundo lugar, Carrano, saiba você que Michael Chandler nasceu no mesmo dia que eu, 24 de abril. Só que ele nasceu em 86, eu nasci em 87, ele é um ano mais velho. E aí, Renato, caindo direto na ação, então, a gente tá aí com esse vídeo que tá parecendo uma vídeo cacetada do Faustão, né, qualidade péssima. Os dois de bermuda preta, então eu vou fazer o seguinte, identificar o Michael Chandler é o de bermuda larga indo pra cima, ó. É, e nessa época não tinha desenrolo, né? Ressler em futebol clube, botou pra baixo e descendo o sarrafo. O Michael Chandler, que sempre foi um atleta muito prendado, ele foi eleito o melhor wrestler da sua high school, né, no ensino médio. Ele tá apanhando, que é uma barbaridade, o Kyle Swedley. E também ele recebeu scholarships, né, bolsas pra universidade, tanto no wrestling quanto no futebol americano. Ele decidiu ir pro wrestling, ele estudou no Missouri, né, que é o estado que tá ocorrendo essa luta, porque tinha uma equipe de wrestling muito tradicional. E durante quatro anos na faculdade, ele teve mais de 100 vitórias no wrestling e no último ano, né, no ano do senior, ele terminou em quinto lugar nos Estados Unidos. Ele foi o quinto melhor wrestler da categoria dele naquela divisão de peso e aí virou um All American, que são os oito primeiros daquele ano. E esse evento tem uma particularidade que o pessoal de casa não vai conseguir ver, acompanhar, porque a gente obviamente tá vendo a luta sem som, né, sem o áudio original. Mas na arena, enquanto acontecia o evento First Blood, tinha um narrador com um microfone e um alto-falante que ficava narrando tudo que tava acontecendo. Então o Chandler tava batendo no Kyle Swadley e o narrador falando, olha, o Chandler ali por cima, batendo e gritando. E isso, assim, cara, atrapalha demais os atletas, né, uma falta de profissionalismo, assim, comovente. É, e hoje, em tempo de pandemia, os lutadores escutam os narradores, né, porque eles estão perto. Mas nessa época, mesmo com torcida, dava pra escutar. E agora o Chandler tá preso ali numa que mura e a marca registrada dele é sempre a mesma, né, muito forte fisicamente, pra quem nunca viu o Chandler lutando. Não para, né, um gás infinito, uma pressão muito grande. Mas você vê, não tinha muita noção de jiu-jitsu, como posicionar o corpo, como defender. Então ele vai tentar sair na galega e na grosseria e segue descendo a marreta e a má notícia pro Kyle Swadley que ele não vai cansar, não. Não vai cansar tão cedo. Você tava falando sobre torcida, Renato? Eu olhei ali do lado, se o pessoal prestar atenção bem no canto esquerdo ali, parece que tem uma senhora idosa, confusa, perdida aí dentro da arena, né. Não sei se ela realmente queria estar aí, ou se ela é parente de alguém, vai aparecer bem no cantinho ali. Não sei se é o ideal. Inclusive ela tá na zona de splash, né. O sangue aí do Kyle Swadley que tá apanhando mais do que o cara que deve o agiota, não tá muito fácil pra ele o dia. É, e sem contar que quem tá filmando no vídeo original, quem tá filmando é torcedor do Kyle Swadley. Então ele fica o tempo todo... Ó a senhorinha, ele apareceu. Vovó viu, vovó, é que gracinha. Ei, vovó. O cara fica o tempo todo tentando animar o Kyle Swadley, né, mas já pro final da luta ele vai perdendo o empenho e aí já tá quase no... Ei, campeão, vamos deixar pra próxima, quem sabe em outra oportunidade. E, cara, eu não sei, o árbitro, né, ele tá tão perto. Isso é uma coisa que a gente já viu em outros reagens, né. Os árbitros nesse circuito um pouco menor, eles têm uma complacência com o espancamento de terceiros que não faz muito sentido, né. O árbitro tá ali, cara, próximo da ação, o Kyle Swadley tem praticamente três minutos aí que não faz absolutamente nada que não seja apanhar, ele agora vai morder a lona. Presta atenção, ele tá com a cara enfiada no tatame. E aí, olha, pedindo adeus pro mundo acabar em barranco, pra morrer encostado. Nossa senhora, já começa a ficar feio, né. E você vê que com a pressão do ground and pound do Chandler, ele montou, né, pegou as costas, agora o... mas ele só apanha, é verdade, ele tá a pelo menos dois minutos com a cabeça e o árbitro ainda interrompeu de forma tímida, né, como quem não tem muita certeza. Eu acho que você aguenta mais, mas eu vou parar. Eu acho que o Michael Chandler, a gente pode procurar no replay, mas acho que ele não tomou golpe nenhum, né. Foi tipo o Hans Atkimaev contra o Skeletor, né, ou o outro cara lá, o John Phillips, né, das primeiras lutas do Hans Atkimaev no UFC, que ele não tomou nenhum golpe. Foi mais ou menos essa estreia do Michael Chandler, mais fácil e impossível. Só ficou suado, só suou bastante, porque o querido, o árbitro ali não tinha muito coração. E Renato, se o Kyle Swadley se deu mal nessa luta, a carreira dele não melhorou muito daí pra frente não, né. Foram mais três derrotas e aí ele encerrou a carreira dele profissional, se aposentou em 2010 com três vitórias e sete derrotas. Do outro lado, o Michael Chandler fez a sua estreia profissional com vitória, uma vitória relativamente tranquila e foi a única moleza da vida dele, né. Já na segunda luta, foi pro Strike Force, fez duas lutas por lá, venceu, assinou com o Bela Torre em 2010 e passou dez anos no segundo maior evento de MMA do mundo. Lá ele ganhou torneio, ganhou cinturão, até que finalmente, agora no final de 2020, assinou com o UFC e vai chegando aí ao maior evento de MMA do planeta. A grande questão é se no UFC o Michael Chandler vai repetir a trajetória do Eddie Alvarez, que saiu do Belator e vestiu o cinturão dos Leves, ou do Will Brooks, né, um cara que o ganhou duas vezes no Belator, mas quando chegou no UFC, só levou paulada, né. Perdeu pro Alex Cowboy, perdeu pro Charles Oliveira e até pro Nick Lento, né, Carrano? E é isso, Renato, vamos passar então a régua nessa edição aqui do Sexto Round Reage, que só é possível graças aos membros do canal, como o Ellerson Rodrigues, que participa do Clube Wrestler All American, tem aí um monte de benefícios, tem aula de comunicação, tem aí uma série de sorteios, mas principalmente concorre mensalmente a camisetas do Sexto Round exclusivas, né, Renan? Exatamente, e ficamos aqui, por aqui com essa edição do Sexto Round Reage, voltamos na sexta-feira, toda sexta-feira, às 9h15 da noite, beleza? Grande abraço a todos e até lá.